Lua Perdido no mundo de solidão Onde os rostos são estranhos e me dizem não A vida muda de peso, eu me sinto um indefeso Igual um afogado que não soube nadar Apenas dois pulmões sofrendo com porra de ar E onde quer que eu passe, sua voz não está Fica estranho pra mim, difícil poder suportar Sua ausência nesse mundo seria um horror Mas por que tu tá aqui, eu acredito no amor Pra mim você é o único, incomparável É porque você existe que eu não me acabo A sua companhia é boa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é o único, incomparável Único, único, incomparável Único, único, incomparável Sempre que eu penso que você também me ama Minha alma desencana e toda culpa vai embora É por isso que meu simples coração te adora Sempre cuidou das minhas feridas Sempre cuidou de toda minha vida Sempre me cercou, nunca parou de me guardar E toda vez que eu erro consegue me perdoar Eu nunca conheci ninguém E você tem tão bom e tão gentil Como você é pra mim Nossa morte é de começo, mas nunca vai ter fim Pra mim você é o único, incomparável É porque você existe que eu não me acabo A sua companhia é boa e agradável Sem você a minha vida seria insuportável Pra mim você é o único, incomparável Único, único, incomparável Único, único, incomparável